29 de novembro de 2021 entra para a história da província de Gaza, graças à inauguração do aeroporto de Xanguén pelo presidente da República, Felipe G. 111, e atribuído seu próprio nome. A infraestrutura orçada a 60 milhões de dólares americanos permitiu que Moçambique conte com o aeroporto por província, mas também levantou dúvidas sobre a viabilidade do mesmo, considerando a proximidade com o aeroporto internacional de Maputo. Enquanto todas as dúvidas não são sanadas, o fato é que desde a recessão do voo inaugural a 29 de novembro, a esta parte, nunca mais se viu qualquer avião aterar no mais novo aeroporto do país. Mas vamos recordar o dia da inauguração. É o grito da euforia das crianças que pela primeira vez na vida vêem um avião de perto, e não era para menos. Crianças, adultos e idosos apuraram o local para testemunhar o momento único histórico do distrito de Xanguén em particular e da província de Gaza em geral, tal como documentam as imagens. Estava assim aberta a pista para que demais aeronaves passassem a pousar na província de Gaza. Este é o primeiro avião que altera neste aeroporto internacional de Xanguén na província de Gaza. Este evento está um enorme risco. É testemunhado pelo presidente da República, que é o presidente do Brasil. E como podemos dizer, esta aeronave é capaz de atirar neste momento. E fica que é o primeiro espaço de aeronaves na província de Gaza. E é o primeiro espaço de aeronaves para a IEM. O avião C-9M-E-K foi o primeiro a terá e o comandante do mesmo assegurou que estão criadas condições para que este estabelecimento aeroportuário receba voos nacionais e internacionais. Aliás, ele deixa um convite. O convite ainda está por surtir seus devidos efeitos. O empreendimento, que custou cerca de 60 milhões de dólares, foi financiado pela República Popular da China, que na ocasião revelou o interesse de fazer negócios na província. Nós pensamos que a construção do aeroportuário vai ser um mundo fantástico para o desenvolvimento da linha da província de Gaza. Porque todos sabem que na província de Gaza nós estamos de base de projetos. E o projeto municipal é da menina de uma pesada no Instituto e também aquela aposta na base. São esses projetos que estão criados. Questionado sobre a sustentabilidade do empreendimento em caso de fracasso no transporte de passageiros de e para a província de Gaza, o ministro depelor de Transportes e Comunicações, Janfara Ptulay, resumiu nos seguintes termos. Convidado a falar sobre a crise que há nas linhas aéreas de Moçambique, o ministro remeteu-se ao silêncio. O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, sustenta de ético estabelecimento, não dependerá somente dos voos e descreve os outros setores que poderão trazer mais valia para o empreendimento. Bom, repara, é o que eu estava a dizer. A aviação civil não é apenas transportar passageiros. Se calhar o setor de passageiros seja o que menos lucro está. É um setor muito... mas é aquele que é mais visível. A estratégia é estimular carregueiros aqui para o Xaxai, é estimular a vinda dos nossos compatriotas a partir do aeroporto de Lancelio, em Joanesburgo, aqui para o Xaxai, para falar dos maneiros, é potenciar esta extração de areias pesadas, e, efetivamente, o alavancamento do turismo, em que, em 40 minutos, ou uma hora e vinte de lanceria para aqui, os passageiros vão chegar aqui e vão ter as condições de ir às áreas de lazer. E mais, normalmente, o aeroporto desenvolve sempre uma cidadela à volta. Isto vai no ramo rodoviário, para os autocarros transportar passageiros, os táxis, etc. Quer dizer, isto é uma infraestrutura que beneficia, no geral, toda a nossa sociedade. A governadora da província de Gaza, Margarida Mapanzene, por sua vez, suplinhou os prejuízos que a província tenha por falta de um aeroporto. Os investidores da nossa província preferiam fazer aqui na periferia em Nimbari, Gaza Maputo, mas agora abriu-se com a porta uma oportunidade para poder chegar mais longe e o construído. Um dos passageiros de Maputo para a casa de voo, por sinal, o PSA dos CFMs, mostrou-se eufórico com a construção dessa infraestrutura. Antes do termo das obras, os aeroportos de Moçambique levaram a cabo uma campanha que previa um investimento de 1,6 milhões de meticais em marketing, de modo que, após a abertura, estes estabelecimentos não se tornassem, num elefante branco, à semelhança do aeroporto de Nakala. Esse valor consistia na construção de salas de reuniões, pavilhões para espetáculos musicais e turismo. Todavia, até esta parte, o elefante branco é a face mais visível do empreendimento.